Como é que a gente faz para vencer as dificuldades da vida? Como é que a gente faz para superar todos os obstáculos da vida? Como é que a gente faz para ter uma vida equilibrada, abençoada, uma vida tranquila, mesmo diante dos desconfortos que a vida traz? Como é que a gente faz para poder, no meio das provocações que a gente vive, não perder o coração, não descontar nos nossos familiares e amigos e manter a caminhada em direção ao nosso objetivo? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Esse é um recado de Deus para a sua vida. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho aí, porque toca nesse sino e todo dia você é lembrado que tem um vídeo novo. O Bom Dia Coração, para abençoar o seu coração, trazer um recado, uma flecha de Deus para a sua alma. Está certo? Hoje, quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Porque esse versículo, ele nos dá o esclarecimento devido de como podemos, num ambiente hostil que vivemos, momentos difíceis que enfrentamos, a luta do dia a dia, é a luta do trabalho, é a luta da família, é a luta do filho, é a luta financeira, é a luta contra a violência, é a luta pelas dificuldades sociais que a gente vê, é a luta pela desesperança que bate no coração quando a gente olha os rumos do país. Enfim, quando tudo isso bate ao nosso redor, qual o conselho da Palavra de Deus para a gente se manter forte, firme e não abrir mão dos nossos objetivos, os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Romanos, capítulo 12, versículo 12, nós vemos assim. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que ele está dizendo da Igreja de Roma num momento muito complexo, um momento de muitas crises, um momento de muitas perseguições, um momento de muita violência, um momento de carências, um momento de epidemias. O Império Romano vive também em ameaças, ele ameaça os outros e é ameaçado. É nesse contexto todo que Paulo dá a dica para a gente manter o equilíbrio e chegar ao sucesso independente das circunstâncias. A primeira coisa que Paulo está dizendo é, alegre-se na esperança. A esperança tem que trazer alegria. A esperança tem que trazer júbilo. A esperança tem que trazer canto, cântico. Porque você tem esperança, você não se entrega. Porque você tem esperança, você canta. Porque você tem esperança, você se alegra. Porque você tem esperança, você se rejubila. Porque você tem esperança, você dá glória a Deus. Porque você tem esperança, você não para de brincar com seu filho. Porque você tem esperança, você não para de brincar com seu cachorrinho. Porque você tem esperança, você não deixa de comer uma boa comida. Alegrem-se na esperança. porque você tem esperança o momento é difícil mas alguém te chamou para tomar um milkshake tome alguém te chamou para comer uma batata frita coma no meio das lutas das dificuldades você não pode paralisar a sua alegria a sua alegria alegrem-se na esperança porque você tem esperança não é porque está tudo resolvido não é porque tem zero problema não é porque você está com tudo em dia não é porque você tem esperança então por causa disso você se alegra a alegria ela é uma grande contribuição para o seu sucesso a alegria ela é fortalecedora das suas emoções a alegria ela é vencedora sobre as angústias que tentaram te causar sobre as pressões que fizeram sobre você a alegria ela reequilibra a tua vida diante daquilo que que foi negativo daquilo que foi ruim a alegria ela joga você no estado pelo menos de tranquilidade para poder continuar agindo mas o apóstolo Paulo diz mais ele diz alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação ele não diz não aceitem a tribulação ele não diz não virá a tribulação ele simplesmente diz olha tribulação requer paciência tribulação requer essa tranquilidade porque senão você faz besteira se você não for paciente na tribulação você não vai ver o agir de Deus você não vai ver o milagre de Deus você não vai ver a superação em Deus você não vai ver a porta aberta você não vai ver uma história nova que você vai poder contar tenha paciência a tribulação significa uma oportunidade de crescimento ninguém quer tribulação você não deve pedir tribulação mas quando ela vem faça o seu dever de casa aprenda o que essa tribulação te ensina então ele diz alegre-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração eu alimento a minha esperança eu mantenho a minha paciência diante da tribulação eu faço isso tudo porque eu oro o que Paulo está dizendo é não tem como se alegrar na esperança e não tem como ser paciente na tribulação se você não perseverar na oração perseverar não é fazer uma oração perseverar não é de vez em quando orar perseverar não é pedir na reunião de oração por favor orem por mim perseverar na oração nem acreditar que uma oração de uma pessoa muito espiritual resolve a sua vida não a ordem é para cada um de nós alegre-se na esperança ei fica batido não tenha esperança e por isso deixe continue a vida deixe as coisas ruins de lado na hora que você tiver a oportunidade de se alegrar e aí você mantém a paciência porque a tribulação passa na vida de todo mundo você não é o único não então tenha paciência ela vai passar também agora não faça isso tudo sem orar e sem perseverar ore ore e ore muito ore e ore para valer ore de manhã ore de tarde ore de noite ore de madrugada clame ao senhor busque ao senhor porque ele vai te dar alegria na esperança e vai te dar paciência na tribulação e você será mais que vencedor é isso que Paulo está dizendo agora você não não procura ter alegria da esperança você se entrega à dor você não tem paciência para essa tribulação você quer sair de hoje para amanhã você levou 10 anos para entrar num problema mas agora quer sair em 5 minutos tem o casamento uma porcaria um tempão agora você não tem paciência para reconstruir você ficou longe do teu filho a vida inteira agora você não quer ter paciência para reconquistar você jogou fora dinheiro a benção agora você não quer ter paciência você quer resolver sua vida de uma maneira só de uma vez só não você precisa agora estar em oração e pedir a Deus que ele faça isso tudo na sua caminhada que Deus te abençoe mande esse vídeo para todo mundo que você ama em nome de Jesus amém a o a a a a a a Legenda Adriana Zanotto